A diferença entre libertarianismo e anarco-capitalismo Autor Vinícius Schaeffel Libertarianismo é uma doutrina filosófica a qual defende as ideias de que não é legítimo iniciar agressão contra não-agressores, sendo que agressão é definida como violação de propriedade privada. Essas ideias são justificadas através do método único de justificação, que é a argumentação, e podem ser reconhecidas como verdades dadas a priori. A ética libertária estabelece o direito de propriedade privada de cada indivíduo, e essa ética deve ser seguida por todo indivíduo que justifica as suas ações de maneira racional, visto que é impossível justificar uma ação que viola o direito de propriedade privada sem que se caia em contradição performática. É necessário perceber que libertário é o indivíduo que segue e defende a ética libertária porque percebe que ela é correta, justa, válida, racionalmente defensável, e não porque ela é a mais útil ou que trará maior conforto às pessoas. Mesmo em uma realidade hipotética onde o segmento da ética libertária nos levasse para um estado de pobreza, ainda assim, o libertário o defenderia. Uma feliz coincidência é que o segmento da ética libertária nos leva para o sistema econômico mais profícuo possível. Sem uma sociedade prevalecer o respeito à ética libertária, de forma que a maioria dos indivíduos sejam libertários, então podemos dizer que essa sociedade é libertária. Anarcocapitalismo é o sistema econômico onde prevalece interações, entre parentes, ações compatíveis com a propriedade privada. Como consequência disso, o que passa a existir é o livre mercado. O livre mercado é caracterizado pela voluntariedade em todas as possíveis interações entre os indivíduos. E qualquer ação não voluntária entre indivíduos pode ser vista como uma ação fora do mercado. Além disso, todo indivíduo é livre para produzir qualquer coisa que quiser, desde que isso não caracterize violação de propriedade privada. Esse sistema é o que possibilita os maiores níveis de produção e, portanto, é o que fornece a maior possibilidade de enriquecimento para os indivíduos. Como nesse sistema não existem interferências do Estado na economia e existem pequenas interferências de ações fora do mercado, como roubos, furtos e etc., entre parentes, interferências não sistemáticas e que são vistas como legítimas, temos então que os preços são calculados da maneira mais fidedigna possível, porque o preço emana da oferta e demanda, que emana da propriedade privada. Por conseguinte, temos que a informação vinculada ao preço reflete mais a realidade e os indivíduos podem investir, poupar, produzir, comprar, vender, trocar e etc. com maior chance de acertar, entre parentes, lucrar. Mais do que isso, como nesse sistema não existe regulação, entre parentes, excluindo-se aqui a regulação que surge do direito de propriedade privada como contratos, fecha parêntes, e cada indivíduo é livre para competir no ramo que bem entender, então o que existiria é um nível altíssimo de competição entre empresas, entre parentes, indivíduos. Com um nível tão alto de competição, os indivíduos precisariam procurar diminuir o custo e aumentar a qualidade do seu produto para se manterem no mercado. É importante lembrar que a segurança e a justiça seriam privadas e que estariam sobre o mesmo nível alto de competição. Para concluir, podemos entender que uma sociedade que é libertária tem como sistema econômico necessariamente o anarcocapitalismo, mas o contrário não é verdadeiro. Se uma sociedade fosse formada por indivíduos que no final das contas respeitem propriedade privada porque pensam que é a menor maneira mais fácil de enriquecer, essa sociedade seria anarcocapitalista, mas é falso afirmar que esses indivíduos são libertários. Fim da leitura, se você gostou, não se esquece de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefuctável e, se possível, apoie o canal. Abraço. Tchau. Tchau.